Tudo bem com vocês pessoal? Domingão, Domingão, Domingão Vamos dar uma volta aqui pelas ruas, a cidade de Cacimba de dentro Já peço a você o like, fortalece nosso canal aí Você que quiser alô no próximo vídeo, deixa aí nos comentários desse vídeo aí, beleza? Tamo junto é nóis, vamos embora pessoal, antes que anoiteça É dois Se a galera quiser ajudar o canal com o PIX aí, vou deixar a chave PIX aí, né? Tamo junto, tamo junto Bora caga lageiro Eeeh rapaz Caga lageiro, a gente suas velhas caminhadas Só não pode ficar parado Forró dos idosos, o forró da melhor idade Terça-feira vai voltar O canal do Nordeste vai estar lá cobrindo a volta dos forrós da melhor idade E eu tenho pra mim, na minha... Como é que se diz? Na minha visão, visão particular Aquele forró ali não era pra ter parado não, hein? Forrózinho, os idosos ali se mexendo, suando Soar, vocês sabem que é bom pra saúde, né? Pode ficar parado Mandar um alô aqui pra Tidim Ele é um dos idosos que dança forró E assiste nosso canal Estamos passando aqui nas ruas Na cidade de Cacimba de dentro Domingo vocês sabem que os comércios São fechados, né? Galera aí tirando sua folga pra voltar na segunda-feira Mas... Tô vendo até um movimento em bom Tá parecendo que... Tá tendo aula, viu? Os alunos tão saindo das escolas Estamos aqui na saída pra Solânia Eu vou aproveitar esse vídeo e vou passar lá na rua Luiz Bonifácio Que recentemente foi asfaltada lá Opa! Igreja Assembleia de Deus Tá planejando o terreno aqui, ó Na praça de evento Parece que estão... Estão trabalhando nesse terreno aí pra... Segundo as informações, será uma creche lá Essa rua aqui, pessoal Foi recém asfaltada Boa Luiz Bonifácio Inclusive eu vim mostrar o trabalho aqui das máquinas Fazendo esse asfalto Estamos passando por ela Quebra-mola, falta sinalizar aí Pintar, deixar tudo bonitinho Antigamente essa rua aqui Antes do asfalto O caçamento era muito ruim, viu? Aí asfaltada aqui também, ó Essa descidinha aqui que vai pra... O ginásio Genival Gomes Tá tudo no meu canal aí, pessoal Vocês fiquem à vontade pra assistir, beleza? Vamos passar lá na... Açudo da Palmeira ali, bora A galera que quiser ajudar um canal com doação aí, fixe Vai agradecendo, pessoal A porção desse vídeo aí, uma galera ajudou a gente Agradecer, só agradecer Só agradecer a vocês, beleza? Agradecer também aos pessoal que estão chegando Estão comentando aí nos meus vídeos Deixando o like Isso é muito importante Só agradecer Tenho vários vídeos aí dando uma passada pelas ruas da cidade Se você estiver aí fora da cidade Se quiser matar a saudade Quem sabe no passeio em algumas ruas Alguma rua que você morou, né? A galera jogando vôlei ali, ó Essa rua também foi recém calçada Fizeram um calçamento novo Ligamento, calçamento aqui também era A situação era precária Depois eu vou fazer um vídeo aqui Da reforma do muro Que caiu Aí vocês ficam na ativa Ativa o sininho pra não perder Não dá se faltar, né? É, pia Vai ser ovo Domingão pessoal Estamos passando aqui em algumas ruas da cidade Depois vou gravar um vídeo específico ali na Esqueci o nome daquele bairro ali Lúcia Braga Lúcia Braga Bem lembrado Lúcia Braga Fazer também um específico ali na Bela Vista Cresceu muito Algumas ruas lá da Bela Vista O bairro Bela Vista está crescendo O bairro Bela Vista Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vim é tem Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vim é tem Hehehe Hehehe O bairro Bela Vista A Bela Vista O bairro Bela Vista O bairro Bela Vista O bairro Bela Vista O bairro Bela Vista O rio Tito Quando eu vejo esse ônibus Só me lembro Eu tenho que ir pra uma pessoa Quase 5 horas de viagem Mãe Quando eu trecho Beberro Bela Vista Mãe Mãe Vamos ver Vamos ver Olha o mercado público aqui, o mercado da Ascarnia aqui O mercado público aqui, o sedimento, a praça de alimentação Eu gravei também, tá no canal Estão andando no Nordeste, pra quem não sabe, tá gravando as coisas da cidade Pra quem não sabe, quem não sabe, pergunta aí, viu? Vê a gente passando na rua e se não gostar, a gente estiver gravando, chegue perguntando Não venha criticar nosso trabalho não Eu saio de casa, deixo o menino em casa, deixo a mulher em casa As contas pra pagar e quem paga minhas contas é eu, meu compadre Provinete, Provinete Provedor da internet é o melhor Se quiser uma divulgação aí, só chamar nosso canal, beleza? Divulgação, quiser Vender uma casa, vender algum carro, chama nosso canal pra fazer a cobertura Servente ligeirinha, agora que é ligeira igual uma tartaruga Que atrapalha não Tartaruga é igual o fresh Domingos, comércio fechado, mas tá parecendo uma segunda-feira, viu? Segunda-feira não, uma terça Olá, 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 olá Sou a American A CIDADE NOVA A chegada do Bispo, Dom Aldemiro, está no canal também, acompanhe, é um vídeo recente. Acompanhe aí pessoal, não tem essa oportunidade não. O que é que a gente está passando de novo na ruinha, na rua Luiz Benicócio, eu queria saber se tivesse calçada, se eu ia passar por aí. Eu fui lá pela outra mesmo, pela rua da Prefeitura, eu não estava calçada, eu estava mais pela rua da Prefeitura, mas agora eu mesmo vou andar por aqui, que é o seu peixe. Ruinha nova, calçamento novo. Ruinha nova, calçamento novo. Vamos lá. Vamos lá. Vou andar mais um centímetro para encerrar o vídeo, beleza pessoal? Se você gostou, se inscreve aí. Vamos lá. Vou encerrar agora não. Vamos passar ali naquela avenida que foi assim construída também. Não sei se vocês já viram. Essa avenida aqui pessoal, olha. Avenida Luiz Benedito da Silva. Vou passar para vocês. Vamos lá. 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 passar aqui não, nem ir em nenhuma pop. Alto não, se a mosca. Está no rabo da gata agora, rabo. Vamos nessa daqui que vocês devem não conhecer essa rua, fica do lado aqui do campo, a saída para campo de futebol, saída para Solanha, atrás. Valeu galera, se você assistiu o vídeo até aqui, vamos juntos, é nóis, deixa o like aí.